Oi amor, tudo bem? Hoje estou aqui no Trident para desejar um feliz dia para o namorado para vocês. Sabe que eu amo muito você. É o dia tão especial no dia 12. Nós estamos completando aí 3 anos de casado. Nossa, não tem coisa melhor do mundo. Eu amo muito você e amo muito a nossa filha Amanda. Um beijo para vocês. Obrigado. Beijão. Tchau.